E aí galerinha sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e Simone foi no Salão de Beleza arrumar seu cabelo Amor, vem aqui Pode Você tá todo molhado? Molhado? Não, tô ensopado Peguei chuva Por que você é tão lindo? Porque eu fui inventadinho na chuva Não tem nada a ver Ele tá todo molhado, galera É, meu Faz parte, porque eu já lembro a época que eu trabalhava na motinha pegando chuva, era bom Ah, era? Você andava de moto pra trabalhar? Pra cima e pra baixo Que eu vim molhar pra você Olha quem veio cortar o cabelo com a mamãe Olha quem tá lindo E a mamãe Meu príncipe veio cortar o cabelo A mamãe aproveitou pra fazer uma hidratação Olha que cabelo Macio, gostoso, maravilhoso E ainda mais, minha gente Depois que eu Descolorir, né? Então tem que estar cuidando Sempre E eu tô onde? Cuidando dos meus cabelos? Em Alphaville No Leste O melhor de Alphaville Na minha cidade era o seguinte Era quando o cabelo ia vender pão, né? Não tem? Que assim Cidade do interior tem os meninos que vendem pão Não tem? É, o padeiro O padeiro vende na padaria Os meninos que vendem pão É os vendedorzinhos mesmo Que vendem pão, né? Da bicicleta O caminhando Aí tem o cesto com os pão Com as coisas, né? E leva pra pra vender, né? Aí tinha um menino Trabalhava lá na padaria E ele passava vendendo Dita Ora é o pão Ai meu Deus Ora é o pão E daí é só comprando pão E olha só a resenha De Simone e Elô Ora é o pão Da padaria De Lopalore Isso era assim Ele chegava e contava Cadê o pão De apanhão? Tu tá comendo o que? Ela gosta de tapioca Ela gosta de tapioca A tapioca é uma comida muito boa Muito gostosa E lembra nosso Nordeste Ai que delícia Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo Ficou lindo A boca pra essa boca não sabe Ela gostou do filtro novo Que eu estou usando pra vocês Tá bom a tapioca? Tá ótimo Ela já não tinha Minha tapioca Dieta Faz o que? De dieta Não me nada Só o pé pra cima Bem pouquinho Agora eu tô comendo aqui Ela tapioquinha Primeiro Eu tô aqui esquecendo Uma sopa Pra mim já dá uma sopa É igual de sopa Leva pra mano Vamos ver O que é isso aí Ai meu Deus Isso aqui Será que você tá velhinho? Isso aí Rapaz Tá meio chato Tá estranho Isso aqui Esse não tem muito mais Esse aqui tem Tô com vergonha Olha os pranks E Simone divulgou Suas músicas novas Bom dia Acordei seis e vinte da manhã Eu tô com sono Mas não consigo dormir Porque a cabeça fica Trabalhando, trabalhando, trabalhando Trabalhando, trabalhando Ué Que seu ruim Não sei se eu tento Do vídeo novo Se eu levar pra resolver Logo as coisas Da vida Não dá pra eu firmar com ninguém E volta chamando de bem A boca que deu até câimbra E olha só o perrengue que Cacá passou Música Zaya Ei Zaya Boneta de jaguar Ei boneca Oi Uhul Uhul Pensa No banho de chuva que eu vou tomar agora Capacete Olha o pau d'água que vem aí E eu ainda fui pro lugar errado Onde a moto tá parada Vamos embora Certeza eu vou chegar em casa banhado Vamos embora Arruma uma amiga pra brincar E aí ó Mô banho de carrapicho Você acha bonito isso? A gente pode errar em muitos aspectos Mas tem princípios que tem princípios que tem princípios que são inquebráveis Os comérbios que tem princípios que tem Drake E não sabem porque E não sabe por que tá colhendo tanta coisa ruim O André Vitor fala que a partícula subatômica mais poderosa Criadora de realidade da vida Se chama pensamento Seu cérebro é a central de criação da sua realidade Você não tem como viver coisas positivas Pensando e atraindo somente coisas negativas Essa é a maior lição que o André me ensinou E que eu levo para todos os cantos do mundo hoje É impossível você colher bondade plantando maldade É impossível você arquitetar contra as pessoas E externar sentimento de ódio, de raiva, de ressentimento Ou qualquer outro que não venha atraído para você É impossível, e eu vou te falar uma coisa Pessoas que estão na posição de honra E a palavra fala isso Elas só dão um passo para trás Porque ninguém toca numa pessoa Que Deus determinou como uma pessoa de honra Você pode ficar tranquilo Você que se incomoda com um comentário negativo Que for com dois Se teu colega de trabalho está falando de você Ou qualquer outra pessoa Se você está em posição de honra Aprende a honrar o próximo Deus fala que a gente ame os nossos inimigos E ore por ele Começa a orar Por aqueles que estão com a vida completamente destruída Pessoas que te atacam sem te conhecer São pessoas que vivem frustradas Abatidas Completamente esfaceladas Por coisas que nem elas sabem E obrigado por assistir mais um vídeo Até mais